Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe a ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, designer de moda, historiadora e produtora do canal Tarsila Grita. Eu sou Isabel Carvalho, historiadora da arte, mestre em institutos contemporâneos das artes e produtora de conteúdo do Tarsila Grita. Nós temos uma terceira componente, a Luciana Tis, formada em marketing e restauradora. Ela é nossa editora e colaboradora de conteúdo do Tarsila Grita. Oi gente, hoje a gente volta com a segunda parte do quinto episódio da construção do corpo feminino pela roupa na arte e na moda do começo do século XX. E a gente falou no último episódio, e quem não viu, é importante ver, sobre a moda da década de XX. E hoje a gente vai falar sobre a arte. E aí a gente começa falando então da Bauhaus. Uma observação, a gente já fez uma contextualização histórica também no episódio passado. A gente falou sobre a Grande Depressão, os loucos anos XX, né? Todo esse período entre guerras até a Segunda Guerra Mundial. E a Bauhaus, traduzindo, seria a Casa da Construção, foi uma espécie de uma universidade específica para a formação de artistas, arquitetos, designers e criada pelo Walter Gropius. O nome, assim, perdoem o alemão, mas são nomes muito carregados de R, né? A gente, é bem difícil de falar. O que que acontece? O Bauhaus, aqui eu não coloquei uma foto, mas ela começou, foi criada na República de Weimar. Foi a república criada pós Primeira Guerra Mundial. E aí elas tinham uma casa muito de arquitetura, muito convencional, simples. E aí eles se mudaram pra Dessal e aí o próprio Walter Gropius criou esse projeto pra Bauhaus. E vocês vejam que ele é ultra-mega moderno, esse prédio, né? Ele traz muita questão bem... que depois o ar-deco, né? Vai pegar do vidro, das linhas retas, do industrial. É um prédio muito mais utilitário do que bonito. É um prédio que ele é prático. E aí essa é uma estética moderna mesmo. A gente vai ver aqui no Brasil com o Niemeyer, com o Lúcio Costa, que vão trazer essas linhas... O Niemeyer ele tem mais a curva, né? Mas é sempre o concreto aparente, esse uso muito do vidro, do ferro. E é lindo, maravilhoso esse prédio da Bauhaus. O que que acontece? A Bauhaus, ela foi criada justamente pra democratizar o produto. Você ter um produto de design, ele muitas vezes era caro. Começa então a ser mais acessível. E aí eles começam, né? Dentro desse processo artístico, incorporar o industrial. Existe toda uma discussão, né? Da Bauhaus resgatar a ideia do artesão, né? Do artista ele também, se é que ele faz as coisas. Então eles vão ter aula de cerâmica, aula de costura, mas também tem a ideia da própria ideia, né? E a ideia do Grupius era formar pessoas com talento artístico para serem designers da indústria. Artesãos, escultores, pintores e arquitetos. Num só artista. A ideia de um artista total, assim, né? O cara era um, como ele chama o Grupius, de homem inteiro. Ele era formado, assim, em todas, ele tinha uma base geral de tudo. Ele não era só um arquiteto, ele não era só um artista, que era a ideia muito do Belas Artes. Ele vai ser um cara que domina várias áreas. Depois ele se especializa no que interessar pra ele. Nossa, gente, super interessante isso. Muito, ele. É muito. Hoje em dia, a escola de artes visuais da UERJ é essa ideia. Nossa, isso é muito interessante. Eu adorava o Bauhaus, mas assim, não sabia por quê, agora eu sei. É muito incrível, né? E assim, vai ser em grandes nomes, né? Você tem alunos que estudaram lá e vai ter artistas que vão ser chamados pra adicionar lá, como o Pouclé e o Kandinsky. Imagina você ser aluno do Kandinsky. Maravilhoso, né? Aqui uma outra visão desse prédio da Bauhaus de Dessau. Maravilhoso. Esse vidro totalmente tomando conta de todos... Fachada inteira. Maravilhoso. É... Pra aproveitar o máximo possível de luz, né? Natural. E aí dizem que tinham os apartamentos também dos professores. Tem uma história, uma anedota que eu não sei se é verdade, mas fala que entre os apartamentos tinham paredes de vidro. Imagina. De trocar de roupa, né? Enfim. Agora, o que interessa pra gente, na questão da construção do corpo feminino, apesar de não tem nenhuma mulher, é que a gente começa a ver o Bauhaus como esse precursor do art decor, como uma influência, na verdade, não um precursor, mas uma influência, na questão das linhas retas, né? Desse interesse pelas linhas retas. Como, por exemplo, nessa cadeira Vasily, em homenagem ao Kandinsky, né? Do Marcel Breuer. E ele vai fazer em 26. Essa cadeira é uma cadeira de design, né? E não era cara, assim. Ela era feita com materiais baratos. Enfim, hoje em dia é que ela é cara, porque ela tem a ideia, a história por trás. Mas a ideia é que ela é simples, feita de tubos, de metal. Então, ele realizava esses mobiliários usando um metal tubular. E essa mulher, né, sentada, isso aí já é um trabalho do Oscar Schillemer, que era um outro professor da Bauhaus também. E aí a gente vai ter o Art Deco, podcast passado a gente falou sobre essa datação. O Art Deco, ele começa ali, ele começa a década de 10, só que ele ganha muita, muita força na década de 20. É quase como se fosse sinônimo de década de arte da década de 20. E aí em 30, ele ainda continua o Art Deco e ele vai perdendo força. A gente vai ver a estética Art Deco, até hoje, né, muita gente usa porque é uma referência de muita elegância. A Art Deco vem de arte decorativa, é uma arte do Entre Guerras. Vai focar muito na ideia também de arte total, que vem do Art Nouveau. A ideia de que a arte, ela tem design, ela vai estar no mobiliário, na decoração, na arquitetura, ela vai estar também nas artes plásticas. Ela é marcada, o Art Deco, esse movimento, ele é marcado com a abertura da Exposição Internacional de Artes Modernas e Decorativas, que é essa foto que a gente tá vendo na Galerie Lafayette de 1925. Inclusive, esse prédio que eu tô com o Leva Hausmann, ele é a arte do Vô. Então é porque o Art Deco e o Art Nouveau, eles estavam quase juntos ali, em 10, né, em 1910. E aí, porque o Art Deco é como se fosse uma continuação do Art Nouveau. Só que o Art Nouveau, ele vem com a pegada. É legal comparar os dois pra entender melhor. A gente tem um podcast só sobre o Art Nouveau. O Art Nouveau, ele tem linhas curvas, ele, até aquela ideia de silhueta em S, do corpo feminino, vem daí. O Art Deco é linha reta. E se você pensar no corpo feminino, que era construído nesse período da década de 20, era aquele corpo reto. A saia não tinha cintura marcada. Enquanto no Art Nouveau, a silhueta em S, vem justamente aquela ideia da forma ondulada que o Art Nouveau traz da natureza. É uma coisa ligada à outra, a moda e a arte, né. Esse corpo feminino, ele vem nessa pegada do Art Deco, da linha reta, da construção do corpo reto. Esse aqui é um trabalho do René Lalique. O Lalique, ele tem um trabalho no Art Nouveau, que ele fazia muito joia, e ele fazia com aqueles cabelos das mulheres, tipo um muxo, né. Cabelo todo enrolado, esvoaçante, aí tem uns broches. E aí ele entra nessa onda do Art Deco, e ele vai fazer, por exemplo, essa escultura que coloca no radiador de automóveis, de vidro moldado à pressão. Tá no Victorian Albert, e é justamente uma pegada no Art Deco por conta dessas linhas retas, dessa geometria, né. Porque você vê que o cabelo tá paralisado ali no alto. Tem uma coisa muito de indústria também, de futurismo, nessa estética, sabe. Meio cidade. E aí é o seguinte, a gente vai ver que essa arquitetura, ela é assim, sim, ainda na França, mas ela vai ganhar o mundo. Ela vai pra Europa e pros Estados Unidos, tanto que Nova York tem vários prédios Art Deco. É a construção de Nova York ali do começo do século. É bem Art Deco, é bem linha reta, bem pra cima, né. É o Empire State. Empire State. Aquele que eu adoro, o Chrysler. Isso aí, eles já têm essa pegada do Art Deco. E a gente, falando dessa ideia do futurismo, que tá relacionado muito a essa arte Art Deco, da cidade, desses prédios altos, a gente tem essa cidade futurística inventada, que é o Metrópolis, do filme Metrópolis, do Fritz Lang. É um filme que se passa em 2026, 26 ou 27, né, por aí. E que ele é um... Não, 2027, porque é 100 anos, como se fosse 100 anos depois de quando o filme foi lançado. E aí, a história, ela é futurística, ela tem a ver com a divisão de classes, né. Então, tem os trabalhadores que trabalham na parte subterrânea da cidade, os magnatas na parte de cima. E esse pôster, que é essa arte, que é justamente o que eu queria falar, ela vem justamente de encontro com essa arte Art Deco. Pela ideia do futurismo, pela ideia da indústria, pela ideia dos arranha-céus, que é justamente verticalizado, não tem nenhuma curva nesses prédios. É verdade. Né, eles são longilíneos. E a própria letra, a própria fonte, ela é reta, né, ela não tem curva. Essas são revistas da Vogue. E aí, aqui é legal que dá pra ver bem esse corpo feminino, como essa... Art Deco. Art Deco. Corpo feminino Art Deco, com esse pouco peito, a mulher chapada, né, esse pescoço muito alongado, né, que dá uma certa elegância, né, para a roupa. É, dá uma longe... Uma coisa longilínea, né, do corpo. Isso, longilínea. Longilínea. E assim, tanto o Art Deco, como o Art Deco é uma continuação, né, que muda o Art Deco, eles trazem a figura feminina. Os dois trazem a figura feminina. O Art Deco também traz a mulher como, assim, uma representação bem forte. É, quando um conto faz escultura, como faz um, por exemplo, um abajur. Abajur Art Deco, né, traz a assimetria, o Art Deco tem a assimetria bem marcada. Tem umas estantes que elas são como se fossem escadas. Começa alto e aí termina lá embaixo. Mas sempre com muitas linhas retas. Uma coisa que caracteriza esse Art Deco é a linha reta. E aí a gente pensa no corpo feminino, assim, nessa mesma ideia. E aí só fazendo um paralelo com a arte moderna que tá acontecendo na época, como a gente fez nos podcasts anteriores, a gente ainda tem a arte abstrata. E na década de 20, Mondrian vai ser muito importante. E toda obra dele tem todo um embasamento voltado pra ideia do jazz. A ideia dele é criar uma arte que seja universal. Assim como jazz é universal, quando alguém na África, ou alguém na Austrália, ou alguém no Brasil, ou na França, olham pra esse quadro, eles entendem e compreendem que é um quadro com linhas horizontais e verticais, as cores primárias, preto e branco. Nada além disso. É a própria plástica do quadro que ele quer trazer. E aí pra ele, essa estética universal, de compreensão universal do quadro, tem a ver com a ideia do jazz. A gente falou no podcast passado sobre esse momento de euforia, enfim, dos anos 20. Mondrian vai ter um ateliê em Paris, ele vai trabalhar em Paris, mas ele se muda pra Nova York durante a Segunda Guerra Mundial. Mas um artista que vai estar nesse eixo Paris, Nova York, nesse momento. E ele, certamente não traz, como ele é um artista abstrato, não traz corpo feminino nenhum. Mas ele vai fazer as linhas horizontais e verticais que são características desse período. Man Ray. Man Ray eu acho interessante, né? O Man Ray vai estar nessa onda do primitivismo, desse momento. Mas é legal ver que ele tinha uma musa. A musa, na verdade, Tiki de Montparnasse, era a musa de vários, vários artistas. E ela tinha esse cabelinho curto da Flapper. Então a gente vai ter agora a Tamara de la Lepinka. Acho que é assim que deve se falar, né? Porque na verdade ela era polonesa, só que o nome dela era outro. É, na verdade, é um pseudônimo, um nome artístico, na verdade, que ela adota. O nome dela era Maria Gorska. Mais a ver, né? Com o nome polonês. Então ela nasce em 1898 e morre em 1980. Ela morre, assim, bem recente. Só que assim, o que que acontece? A Tamara, ela tem uma produção muito forte na década de 20, década de 30. Só que década de 40, quando ela se muda pra... Ela se muda em 39 pros Estados Unidos, pra Los Angeles. Ela já vai ter uma produção menos rica. E ela vai começar, dali pra frente, parar de produzir, parar de pintar. E a produção dela degringola totalmente. Então ela vai estar ali no Paris, que era o epicentro de artistas intelectuais de todo o mundo. Que é um período de intensa energia criativa. Ela foge, então, da Polônia por conta da Revolução Bolchevique. E ela exibe no Salão de Outono, junto com os demais artistas dessa década de 20. E a arte dela, hoje em dia, se tornou, então, referência de moda, glamour. Ela chegou a fazer ilustração pra revista feminina. Combinou retratos tradicionais com técnicas de iluminação fotográfica. Aqui é uma pintura, uma imagem dela, né? Um quadro dela, década de 40, com aquele cabelo. Victor Rose. Esse cabelo tradicional da década de 40, com o dali. Ela vai ter algumas referências surrealistas logo no final, assim, da pintura dela. Eu não sei se essa foto aqui é nos Estados Unidos ou em Paris. Porque ela, como ela vai 39 para os Estados Unidos, o dali também vai. Então, começando a ver as obras dela. Primeiro essa foto aqui, esse retrato, né? Da duquesa, de La Salle, de 1925. Assim, totalmente anos 20, assim, o cabelo, né? Mas ela tá vestida realmente de homem, né? É, ela tá usando calças, ela tá usando praticamente um terno, né? Né? Curioso. Muito legal. Quem usava muito terno também era... Marlene Dietrich. Marlene Dietrich. Que aí já é a década de 30, né? Mas é um momento, é... Muito assim, década de 30 e 20 é quase, né? É bem parecido, né? É. Mas, enfim. E aí, se vocês repararem, ela traz um pouco da estética renascentista, né? Que é esse trabalho dela, que ela justamente faz como se fosse uma cortina atrás dela. Sim, é mesmo. E esse piso, que é um piso com um tapete vermelho, assim, né? Que lugar é esse? Que louco, né? E a coluna. Essa é uma coluna como se fosse uma coluna clássica, aqui no primeiro plano, ao lado dela. E esse retrato, que é super renascentista, que ele tá bem posicionado no primeiro plano, e depois o fundo que desaparece. Mas, ao mesmo tempo, muito futurista. Vocês verem a cidade atrás como se fossem cubos. É verdade, é fato. É uma cidade ali atrás. É uma cidade. E é uma cidade como se fosse uma cidade metrópolis, assim. Futurista. É uma cidade art deco. Então, ela é a... Ah, o art deco na pintura é a Tamara de Lepinca. Esse também é um outro trabalho dela. Eu achei interessante por ser de 1927. E ela tá usando a roupa de baixo que a gente falou no podcast anterior. É ousada, né? Muito ousada. Ela, assim, ela é conhecida por... Ela e a Gerda, que a gente vai ver depois, são conhecidas por trazerem ser erótico na pintura, né? Inclusive, a Lepinca, ela frequentava clubes só pra mulheres, em Paris. Olha que legal, né? Ela é a excelente representação do look, do visual do anos 20, ó. Ó, a sobrancelha bem fina, o olho bem preto, a boquinha pequena, bem vermelha, cabelinho bob. Exatamente. E só que aí, tá vendo? Ela tem pouco peito, né? Ela é reta, a cintura reta. É, as linhas retas. Só que aí ela traz um pouco do renascimento ali naquela cortina ali, aquele planejamento ali atrás. Muito interessante, né? Olha só, muito legal. Esse é a mesma coisa do primeiro, que a gente viu, né? Esse é um pouco mais ousado. Você vê que a roupa dela, a forma como o planejamento cai, tem linhas retas, anguladas, né? E a mulher, muito sensual, né? Com esse sobretudo vermelho, em plena década de 20. Bem andrógena. Bem andrógena. E atrás, de novo, essa cidade, né? Esse lugar, assim, futurístico. Que é só bloco de concreto. E super me lembra aquelas paisagens que o Braque e o Picasso pintavam, aquele... Que era geométrico, o cubismo geométrico, cesaniano. Que eram cidades como se fossem cubos. Só que ela coloca esse cinza, que me dá a super impressão de uma cidade, assim, do futuro. Meio Blade Runner, assim. Exatamente, o que eu ia falar me lembra meio Blade Runner. Né? Né? Super... Aquelas personagens, a Rachel, que usava aquele... Isso, né? Aquelas ombreiras. Ombreiras, né? Ah, era lindo aquele figurinho. Maravilhoso. Mas super Tamara de Lempic. Esse aqui é um outro trabalho também dela da década de 20. E que ela vai vir com essa marca, esse corpo super marcado. Que não usa sutiã. Até o umbigo dela é muito marcado. Então ela traz essa liberdade da mulher. Que é durante essa época, né? Que é a década de 30, a gente vai ter esse corpo muito marcado. A Madeleine... Jeanne. Jeanne. Que vai fazer esses vestidos... É... Para as grandes atrizes, né? Fluidos. Fluidos que marcam o corpo feminino como ele é. E aí a Tamara também traz esse corpo. Garota com luvas. É muito legal porque esse vestido, apesar dele ter linhas muito retas, ele dá essa sensação de fluidez. De fluidez. Você percebe também que parece uma coisa meio máquina, meio... É, Bernardo. Né? Esse vestido pelos sombreados, assim, uma coisa meio metal. É. Meio futurista. Isso, muito interessante. Adorei. Lindo. Conhecê-la. E aí a gente também vai ter a Gerda Wegener. Ela é conhecida, provavelmente, por muitos, pelo filme A Garota Dinamarquesa, que saiu alguns anos atrás. Que ela foi uma artista casada com o primeiro transgênero da história. A história, ela, ele foi, ela, né, foi a Lily Els, que fez, ela tentou fazer a primeira cirurgia da história de mudança de sexo. Só que ela morreu. Que era também muito ousado pra época, né, infelizmente. E aí ela, a Gerda, ela nasce em 1886 e morre em 1940. Ela foi a pintora, ilustradora e cartunista. Eles, eles em 1900 e alguma coisa, 1920, mais ou menos, eles se mudam pra Paris. Em 1912, eles se mudam pra Paris. Então, quer dizer, tanto eles, ela, né, quanto a Alen Pinka, se mudam pra Paris. Então, elas estavam ali num lugar, assim, ultra propenso a aceitar a arte dela. Ela, em Copenhagen, ela era super, é, não gostavam. Porque a arte dela era muito pra frente. Ela trazia mulheres altamente sensuais. Então, isso chocava. Além do que, o marido dela era trans. É. Então, ela, eles não se enquadravam ali naquele momento, né, naquele lugar. E ela criou uma linguagem pictórica própria, incorporando elementos do Art Nouveau e também do Art Deco, que a gente acabou de falar. Juntamente com uma sensibilidade erótica. Explorou os limites do gênero e da identidade sexual. Sua pintura, muito, é, muito forte, então, pros rostos conservadores de Copenhague. E logo chamou a atenção dos colecionadores em Paris. Em 12, eles se mudam pra Paris e Guerra trabalha pra revistas e periódicos. Então, vamos começar a ver algumas obras. Esse aqui é um, vejam que é um espaço super da imaginação, né? Não parece lugar nenhum. Nossa, é super... Super interessante, né? E ela mistura várias modas de várias épocas. Vocês veem que tem meio Maria Antonieta ali, século XVIII, com aquela peruca, né? É. E a gente vai ver aqui atrás e elas olhando pras mulheres da década de 20. Essas mulheres do passado, olhando pras... Tem as medievais ali atrás, com o chapeuzinho. Tem as mulheres aqui, provavelmente, da década de 1910, né? Lá atrás, com aquela silhueta em S, Bela Epoca. E aqui as mulheres de 1920, bem no primeiro plano, à direita. Aqui estão na terra, que são as mulheres reais. As outras estão só flutuando ali, né? Numas nuvens. É uma coisa bem ideal, parece que elas estão cortinadas, né? E essa mulher do século XX está descortinada. Exatamente. E no canto mais extremo direito ali, as mulheres como se fossem ternas em gravata. É verdade, né? Muito legal. Muito interessante. Então, quer dizer, são encontros de vários tipos de mulheres, de várias modas, né? Elas fuchicando ali umas com as outras. E essas que representam a década de 20, super flapper, né? Até com os peitos de fora, meio ousadas. A gente vê uma referência bem arnavou, da questão das curvas, né? E ao mesmo tempo, a Art Deco também, que é o corpo dessas mulheres da década de 20, bem reto, em comparação ao corpo das mulheres das décadas anteriores. Sim, tem uma ali que faz 70 de bunda de fora. Essa aqui, ó, de vermelho. É, ousada ela, hein? E essa aqui é a Lily Els. É o marido dela que posava pra ela. A história começa aqui, ele começa a se interessar, começa a entender que ele era trans. Quando ela pede pra ele posar pra ela pra terminar um quadro. Ele colocou uma saia, né? Ele colocou uma saia e uma meia calça, né? Isso, aí ele acha super interessante, começa ali a se descobrir. E aí é ele posando pra ela, bem anos 20. Quer dizer, ela, né? É, é posando pra ela. E aí é super anos 20, essa calcinha que a gente falou, né? Que parece ali de babados, que parece por baixo. E essa saia super curta, muito curta. É muito interessante, porque assim, já é muito moderno, né? Muito contemporâneo, na verdade. Cigarro, jogando carta, com bebida, com perna de fora. Com os braços de fora. Com os braços de fora, super ousado. E aqui, na verdade, a gente trouxe umas fotos da Lily Elby com o Claude, que eu não lembro. Acho que era namorado dela, o caso dela. Em 1928. Vejam, e ele tá vestido com a roupa dos anos 20. E ele super, ela, né? Ela, Lily Els, super se adequou à forma, né? Porque a ideia do década de 20 era não ter peito, né? Exatamente. Então ele tava super adaptado. Adaptado. Linda. E aí, Lily Els, novamente, aparece aí três vezes. E aqui é Lily Elby com o Claude, em 1928. E a roupa dela, né? Que a gente vê que é bem década de 20. Ela também, como era um homem, né? Não tinha, não tem os peitos, né? E foi super tranquilo pra ela. Não precisou nem botar, porque a moda era realmente não ter peito. E aqui, novamente, a Ella, Lily Elby, com outras roupas da época. A gente sabe que ela foi bem fotografada, né? Legal? Com os registros. E o Edward Hopper. E aí, a gente já falando dessa arte norte-americana, começa a entrar aí no cenário. O que acontece? Essa arte norte-americana, começo do século XX, a gente tem um grande nome que é o Grant Wood. E aí, ele vai fazer uma pintura bem regionalista, sabe? E aí, essa arte do Hopper já é uma pintura que retrata essa cidade, né? A cidade de Nova York. Então, a gente vê bem esses espaços que... É bem filme mesmo, norte-americano, de época. Esses cafés, essas lanchonetes, esses espaços. E a grande questão do Hopper é a solidão e a melancolia. Ele vai trazer esse daqui, é 27. É pré-depressão, né? Grande depressão. E é quase como se fosse um Gatsby em pintura, né? Quase prevendo essa... É. As pessoas ficando sozinhas. É... E muito atual também, eu acho assim. É, eu acho que essa coisa, né? De você estar na multidão e estar sozinha ao mesmo tempo. Que é super Baudelaire, né? Século XIX, é Caibote. E a gente vê ela, uma mulher, provavelmente uma mulher que tem alguma certa condição financeira pela roupa, né? Sim. A gente consegue perceber. Só que ela tá sozinha. Uma mulher sozinha, à noite. Olha que legal, né? Em 1927. Numa lanchete. No café, parece, né? Em 1927. E é legal que dá pra ver as luzes, que já tinha iluminação, né? E as luzes refletindo no vidro. Porque era de vidro a lanchonete. Tudo muito em linha reta, né? Bem ardeco. Muito legal. Esse outro também, Shop Sway. São as duas mulheres também. Elas estão juntas, mas parece que essa aqui, de verde, né? Não tá ali. Tá olhando pro nada, né? Reflexiva, né? Tá junto, mas não tá. E novamente com as roupas, o chapéu cloche. Aquele chapéu década de 20. E aí vocês vejam que nos Estados Unidos, a partir dessas pinturas, é possível ver a moda da época era a moda que se tinha ali na Europa, né? Em Paris. Uma moda ainda muito influenciada. E a mesma coisa é a arte. A arte, no caso do Edward Hopper, ainda é uma arte muito influenciada pela arte europeia. Quando que a gente vai ver o momento de ruptura? Que os Estados Unidos vão querer fazer a sua própria arte. Década de 40, ali com o expressionismo abstrato. Mas é lindo, eu acho, eu adoro o Hopper, acho muito bonito e parece ser super moderno, assim, super contemporâneo. Tipo assim, parece ter sido pintado pra hoje. Pra hoje. Ah, muito. Olha esse cara de preto, parece que ele tá usando celular, olha. Dá pro cigarro na mão, mas parece que ele tá usando celular. É solidão, né? É que a gente não trouxe todas do Hopper, a gente vai falar dele mais de década de 40, que ele tem ainda algumas obras interessantes pra gente ver. Mas é basicamente a solidão de Nova York, desse período. Então é isso, gente. A gente conclui aqui esse período da arte, esse episódio 2, do quinto episódio, né? Da série Construção do Corpo Feminino. A gente vai falar no próximo episódio sobre alguns estilistas que trabalharam na década de 20 e de 30 nessa nossa história da construção do corpo feminino. Muito obrigada e até o próximo. Não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho pra receber as notificações e seguir a gente no Instagram, Tarsila Grita. Obrigada. Muito obrigada.